Em outras comissões, os senadores discutiram a transmissão de programas religiosos por emissoras públicas e a integração dos países que falam português. A Comissão de Educação discutiu o intercâmbio cultural entre os oito países que integram a comunidade dos países de língua portuguesa. A CPLP existe há 15 anos e é composta por Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, além de Brasil e Portugal. Na audiência pública, os participantes destacaram a importância da integração e falaram do papel fundamental que as universidades, TVs públicas e internet desempenham no processo. Nós hoje, a comunidade lusófona, estamos muito extraviados uns dos outros. As nações estão assim, mais ou menos como umas mônadas de que falava o Leibniz, sozinhas, fazendo bons projetos, bons trabalhos, mas sem essa integração. Então nós precisamos realmente nos integrar, essa é a palavra. Há numerosas iniciativas, há projetos, sobretudo na área digital, já prontos, mas dispersos. A Comissão de Ciência e Tecnologia abriu a reunião com a aposição do retrato do senador Flecha Ribeiro na galeria de ex-presidentes da comissão. Depois da cerimônia, os senadores aprovaram a realização de uma audiência pública para discutir a decisão do Conselho Curador da empresa Brasil de Comunicação de suspender a transmissão de programas religiosos. Fazem parte da EBC várias emissoras de rádio, além da TV Brasil, da NBR e da TV Brasil Internacional. Eu acho que estão confundindo TV pública com TV estatal. TV câmara, TV senado, realmente não cabem, e as TVs das câmaras municipais, ou legislativo estadual, não cabem em programas religiosos. Mas uma televisão pública, ou seja, aquela que é dedicada a levar as pessoas, cultura, religião, filmes nacionais, coisas que não passam nas TVs abertas, exatamente porque não tem apelo comercial, isso deve ser contemplado. A Secretaria Especial...